O meu amor Minha liberdade, minha vida de piã Estou feliz vivendo assim Na dor eu voltei um fim Tristeza joguei no chão Saudade eu mandei embora Solidão cortei de espora Como faz um campeão Meu amor fugiu de mim Meu cavalo se mandou Chorei pelo meu cavalo Sorri pelo meu amor Cavalo não é difícil Difícil de se achar Mulher bonita é mais fácil Se encontra em qualquer lugar Paixão de pião é boi De pioleiro é viola Dor de amor que se foi Só outro amor consola Banana só dá no cacho Melancia dá na rama Minha paixão é aquela fruta gostosa Que dá na cama Paixão de pião é boi De pioleiro é viola Dor de amor que se foi Só outro amor consola Banana só dá no cacho Melancia dá na rama Minha paixão é aquela fruta gostosa Que dá na cama Segura sanfoneira Segura sanfoneira Segura sanfoneira Segura sanfoneira Segura sanfoneira O meu amor foi embora Estou numa boa agora De olho noutra paixão Na maior felicidade Curtindo minha liberdade Minha vida de pião Estou feliz vivendo assim Na dor eu voltei um fim Tristeza joguei no chão Saudade eu mandei fora Solidão cortei de espora Como faz o campeão Meu amor fugiu de mim Meu cavalo se mandou Chorei pelo meu cavalo Chorri pelo meu amor Cavalo não é difícil Difícil de se achar Mulher bonita é mais fácil Se encontra em qualquer lugar Paixão de pião é boi De violeiro é viola Dor de amor que se foi Só louco o amor consola Banana só dá no cacho Melancia dá na rama Minha paixão é aquela fruta gostosa Que dá na cama Paixão de pião é boi De violeiro é viola Dor de amor que se foi Só louco o amor consola Banana só dá no cacho Melancia dá na rama Minha paixão é aquela fruta gostosa Que dá na cama